Vamos ver o que ele vai selecionar, né? Porque ele só seleciona... Ó, esse é interessante porque tá mostrando... Olha como tá lotado aí na frente do cinema. Presta atenção no filme Street Fighter. Street Fighter. Esse daí... É uma bomba pra todo mundo foi ver. Esse filme ficou uns três meses em exibição. Me deu muito trabalho. Peguei muita dor de cabeça com esse filme. Sério? Nossa, o pessoal... E é ruim. A gente consegue ver... O filme é ruim, mas o pessoal queria assistir Van Damme no auge. Van Damme. E o game, enfim... De honrar orgulha, né, cara? Raul Júlia. É, ele tá o Raul Júlia. É, ele morreu e tava com problema de saúde, infelizmente. Mas o filme é ruimzinho mesmo. Mas o pessoal queria assistir, aí ficava na fila. Consegue enxergar o que tá no outro cinema lá? Sim, Lendas da Paixão. Olha aí. Lendas da Paixão. Bacana. Aquela situação meio maluca do Brad Pitt num filme de época com cabelo grande, né? Até hoje eu não entendi isso. Mas eu acho que é pra dar um charme a ele, não sei. Essas coisas de Hollywood que a gente acaba achando graça. Mas o filme é legal. Pegou os três e já vamos lá. É, é. Mas o filme não é ruim, não. É um pouco exagerado, um dramalhão danado. Mas enfim, tava lá. Passando no cinema três e... Esse mundo aí dessa foto, quem tá nos assistindo, ele realmente sumiu. Não existe mais exibidor, assim. Não existe mais espectador, assim. Olha o que tá escrito embaixo. Tudo mudou. A tecnologia é bacana, né? Pra isso também. Apoio cultural. Vamos parar. Tá embaixo. Aí, sessões. É... Quinze horas, dezessete horas, dezenove horas e vinte e uma horas. É, rapaz. Era bacana que a gente tinha um número de telefone pra ligar. A Telepará disponibilizava um número, né? Aí tu ligava lá e dizia assim. Cinema 1. Street Fighter. Às 14h30. 14h30. Dezenove, dezenove, dezenove e trenta. E às vinte e uma horas. É isso mesmo. Memória linda boa. Sem boa. Eu só queria fazer uma observação que eu acho que é importante. Logo quando inaugurou o cinema, tô falando nos anos setenta, né? Final dos anos setenta. Os cinemas 1 e 2 durante... Eu não sei se foi dois anos ou um pouco menos. Acho que um pouco menos. Tinha a sessão meia-noite. Pô, legal. Aí teve que passar pra onze e trinta. Aí teve que passar pra onze horas. Imagina passar bem ruim. Aí teve que passar pra vinte e duas e trinta. Porque a ideia era fazer algo diferente. A ideia era fazer... E não é inédito. Não é o primeiro cinema que fez isso. Já fazia isso em outros lugares do mundo, né? E aí eu assisti muitos filmes em sessão de meia-noite. Mas qual que passaram meia-noite, assim, se pode dizer? Filmes com programação cineclubista. Filmes que a gente pode... Ah, os comerciais não, né? Que a gente pode... Não. A ideia não era essa. A ideia era, exatamente, você criar um público pegando... Só pra lembrar, uma das motivações de fazer os cinemas, né? Era também um movimento cineclubista que era muito alto. Tinha muita gente. Tinha aqui em Belém um auditório do Grêmio Literário Português. Que foi uma das primeiras referências minhas. Assim, sei lá, não sei. Não tenho ideia de quantos lugares tinham ali. Eram cadeiras. Era um clube social. Era na área do salão de festa. Então tinha exibição de filmes no final de semana só. E, eventualmente, dia de semana. Me lembro de assistir. O vento levou lá. Lotado. Não cabia. Gente em pé, sentado. Isso, sei lá, há muito tempo, né? Então, assim, isso motivava. Você continuar experimentando. Só que, com o tempo, realmente, você tem questões de segurança, sociais, enfim. Mas eu cheguei a assistir muitos filmes nesses... Eu não sei se durou dois anos. A minha memória não está tão boa mais. Mas era um diferencial, em resumo. E aí acabou ficando, nesse período, eram duas ideias que também não eram originais. Todo mundo fazia, de algum modo. Que eram as sessões à meia-noite e as matinagens de domingo. Acabou ficando... O que ficou mesmo até o fim foi a matinal de domingo. Que era a matinal. O cinema um... Não sei se tem alguém que se lembra dessa época aí. Era assim. O cinema um era um filme de arte. Que a gente chamava de filme de arte. Que é uma questão muito subjetiva também. Mas, enfim. Era filme de arte. E o cinema dois... Cult, né? É. Depois de um cult. Depois, não. Os anos 90 já era cult. Já falava cult. E o cinema dois era o filme infantil. Era só filme, desenho, animação. E era muito bacana isso. Porque, assim... Coisas que hoje, né? O pai ia para o cinema um e deixava o filho de dez... Acompanhado, claro. Na matinal do lado. Então, ele ia para o filme, digamos assim, adulto. E deixava o filme lá com alguém. Nunca sozinho, claro, né? Então, esse período... Olha, me lembro. Sabe como uma das maiores matinais do cinema um, em termos de público? Foi o Laranja Mecânica. O Laranja Mecânica? Que legal. Rapaz, que legal. A fila... Cadê a foto? Tá lida. A fila começava aqui... Volta a foto aí. E você lembra que tinha o hipermóvel de Mesbla, que era lá do outro lado, lá? Sim. Hipermóvel e Mesbla. A fila... Do lado. Nove horas, nove e quinze da manhã de um domingo, aquele sol lindo, maravilhoso. Volta aí, ó. A fila... Não, essa é sem a fila. Que era onde era a visão lá, né? Depois virou a visão lá. Lá de esquerda. Aí, de repente, a fila lá longe. Claro, é um período o quê? Laranja Mecânica? Talvez em 79, talvez em 80. Não, não, não. Laranja Mecânica. É por aí, é... Não, ele foi liberado em 78. Ele foi proibido no Brasil, Laranja Mecânica, né? É... Não, mas... Não. Foi proibido um tempo. Na Galaterra não foi proibido. Kubrick que pediu pra não passar mais lá, porque ele tava recebendo ameaça de morte. Ele pediu pra tirar os filmes no cinema. E ele só voltou a ser exibido nos cinemas quando ele morreu. A Warner respeitou, porque ele foi ameaçado de morte. Tinha uma outra história... Enfim. Mas essa matinagem era impressionante. Agora, claro, que com o tempo... Aí vem aqueles registros que ficavam na memória, né? Quando chegou ao mercado de videocassete, os VHS, que tinha muitos filmes bons, maravilhosos... Sim, claro. Ótimo. Nada conta. As primeiras vítimas foram as matinagens do cinema 1. Caramba! Porque o público que gostava, começou a ficar em casa pra ver os filmes em casa. Só que não eram os mesmos filmes. Porque naquela época, como eu falei ainda há pouco, os filmes demoravam a chegar na locadora, né? Depois não, mas naquela época demoravam. Então, tá da zona de conforto. Eu não tô criticando. São contextos de cada um, particulares, pessoais. E aí, as matinagens, depois de muito tempo, acho que foi em 97, 98, elas acabaram acabando, né? Porque o público não era mais suficiente pra mantê-los. Mas deixou uma história... Tem uma história muito bonita. Tanto que ficou na minha memória afetiva. Ah, ótimo. Que bom. Tem uma história bacana, que é a importância da crítica cinematográfica aqui em Belém. Eu gosto muito de contar. E quando eu tava fazendo dissertação de mestrado, até coloquei isso como uma coisa que me marcou. As matidárias do domingo viveram um período muito ruim, pouquíssimo público. Era aquela turma, sabe? Aquela turma de cinéfilo, 10, 12, 15 pessoas, um pouco mais, um pouco menos, enfim. Aí nós exibimos o Mamãe Faz 100 Anos, que é um filme do Carlos Saura. E a crítica cinematográfica... Meu pai, eu mesmo, já escrevi na época. Todo mundo achou o filme maravilhoso, pelo amor de Deus. Filme extraordinário. O Carlos Saura, cinema político, enfim. Aí você fez uma campanha. Não, um filme desse não pode passar em Belém. Isso sem mídia social, sem internet. Era jornal, né? Jornal só. Então começou uma série de críticas positivas. O filme é bom. Por favor, você não pode deixar de assistir um filme desse extraordinário. Aí você experimentou. Não, então vamos jogar na matinal de domingo. Pá! O filme estourou. Interessante. Estourou. Então havia uma... Não sei se hoje a crítica cinematográfica teria essa força. Hoje tá tudo meio atrapalhado, né? Não consigo achar... Porque todo mundo virou crítico agora, né? Não, né? É, não. Isso também pode ser... Porque ela se titula crítico. Isso pode ser um problema também. Mas eu acho que também tem... Talvez tem um alto aponto. O espectador tá mais na zona de conforto. Sei, eu não saberia diagnosticar isso, assim. Tenho uma certeza. Mas querendo ou não, se perdeu mais público em relação a esse tipo de cinema, de tipo de filme, do que ganhou com o tempo. E é uma pena, porque tem muita coisa boa pra passar, né? Então, assim, lá em São Paulo, por exemplo, tem o Reserva Cultural. Tem salas, né? Que estão... Espaço Itaú. A gente consegue fazer uma programação equilibrada, né? Lá em São Paulo, você consegue ter o mínimo. Eu sempre brincava com as pessoas aqui. A gente não quer o máximo. A gente quer o mínimo. Pra poder custear a parte operacional. E você, semana que vem, programar outra coisa boa. Mas, às vezes, não tinha o mínimo. Aí, quem é que a gente apelava? Ao Schwarzenegger, ao Van Damme, ao Stallone. Que a gente achava, bom, a gente tem uma margem de lucro X aqui. Então, dá pra fazer... Ah, então eles seguravam, né? Nesse sentido... É, porque aí que eu vejo... Eu até brinco com algumas pessoas que nos conhecem, né? Que conhecem a nossa história um pouco mais a fundo. Eu falo que nós somos os últimos exibidores românticos. Nesse sentido. De ter uma sala de exibição longe do centro, do sul, do sudeste. Com menos condições operacionais, etc, etc. Mas a gente não abria mão. Eu e meu pai, a gente tinha uma... Claro, empresário tem que ter faturamento, etc, etc. É normal. Mas a satisfação mesmo, o prazer mesmo... Estava naquele tipo de coisa. Estava em outro tipo de coisa, né? Então, eu acho que é bacana você ter... E tem, no Brasil tem. Quando eu falo os últimos, é uma forma meio exagerada de falar. Tem gente que continua fazendo isso, mas... É difícil manter hoje com um público com um comportamento bem diferente. Papo Nostalgia FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII